Eu fui excluída, ela esqueceu de mim, pô. Gente, ela não explicou, mas como vocês não acham que eu sou formado só em educação física, né? É mentira, eu fiz medicina. Qual é a graça? Eu entendi, hein? E eu, gente, criei uma solução desindustriamente para tratar dos ouvidos a pessoas. Para acabar com esses negócios, gente, de ficar com esses negócios de ouvidos sujos. Eu vintei um monte de limpador automático de orelhas. Eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês, se vocês gostarem do resultado. Depois é só me procurar no auditório lá, que eu faço ali para as peras limpeza. É muito simples, gente. Prestem bastante atenção. Tá sujo, tá sujo. Tá sujo, 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 tá sujo. O que é isso? E está aqui o resultado. Só que era pra sair um pouco mais escuro. Eu sou muito longe de esperar isso. Nossa!